Vamos agora para Paranaíba, porque o portal da transparência da Covid-19 está sem atualização. A criação do portal foi uma recomendação do Ministério Público do município para que qualquer cidadão possa acompanhar as receitas e as despesas relacionadas ao coronavírus. Porém, não há nenhum dado financeiro de 2020 e também 2021 na ferramenta. Alex Santos. O portal da transparência da Covid-19 de Paranaíba está sem dados de 2021. No local destinado a informar sobre receitas e despesas com a pandemia causada pelo novo coronavírus, não há nenhum dado financeiro deste ano. Apenas decretos e atos normativos publicados pela atual gestão. Entre as informações, consta apenas pagamento para cinco profissionais da linha de frente, além de contratados temporariamente até o final deste ano como farmacêutico, atendente, médico e enfermeiro. No local deveria conter despesas, receitas, licitações, contratos, repasses ao terceiro setor e convênios, mas não há dados até o momento e não houve também nenhuma atualização. Também não é possível consultar as informações referentes ao ano passado, sendo impossível saber quanto o município recebeu e repassou de verbas da saúde para combate à doença. A transparência com os gastos com a Covid também foi assunto na Câmara de Vereadores. O vereador do PSL, Marco Antônio Benítez, disse que enviou à Secretaria de Saúde de Paranaíba um ofício pedindo a prestação de contas da verba federal repassada ao município desde o início da pandemia, assim também como sob cada contrato fechado com a pasta durante o estado de calamidade. A criação do portal da transparência da Covid-19 foi uma recomendação do Ministério Público de Paranaíba, para que os paranaibenses pudessem acompanhar as receitas e também despesas relacionadas ao coronavírus no município. O portal entrou no ar em maio de 2020. Para ter acesso ao portal da transparência da Covid-19, basta a pessoa acessar o site da Prefeitura de Paranaíba na internet, onde tem um link que dá acesso ao portal. A Prefeitura, até o momento, não se manifestou do porquê o portal estar sem receber atualizações.